Não diga não posso Que não vai conseguir Que tudo acabou Que o sonho já passou Que vai desistir Deus não se agrada De tal decisão Vencer é preciso Deus estar contigo Estendendo a mão Não fique desse jeito Com essa dor no tempo Deus não quer te ver assim Te ver assim Você não foi derrotado Nem por ele desprezado Toda prova tem o fim Pode a mãe se esquecer Do filho que viu nascer E o sol do céu cair Em que o mundo cria o abenço Em que o fim seja o começo Que você Deus não vai desistir Vencer é preciso É só prosseguir Deus está contigo E é por isso Eu te digo Você vai conseguir Agora vou cantar uma moda de Goiás Lá, uma consertamente de Goiás Né, Cláudio?